Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, aqui na série de Como Tocar, eu trouxe a música Can You Feel The Love Tonight, do Elton John. E se você não viu a versão cover, tá aqui na descrição. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal. E vamos lá! Bom, antes de começar o vídeo, eu quero deixar o recado de que essa música também você pode tocar nessa mesma tonalidade e tudo mais na flauta transversal. No caso, eu vou ensinar na flauta doce, mas você pode aplicar pra flauta transversal também. E todas as letras que tiverem maiúsculas são notas agudas e minúsculas, notas graves, beleza? Vamos lá! Bom, o tom que eu usei foi em si bemol maior. Então, nessa escala, a gente vai ter o acidente de si bemol e o acidente de mi bemol. Bom, ela é bem simples, basicamente são duas ou uma estrofe e aí tem o refrão depois. E a introdução também, que é bem tranquila. Então, vamos... E aí entra o primeiro estrofe, né? Repete E aí depois ele vai pro refrão Então, vamos lá! É isso Acabou o refrão Ele vai voltar de novo pra estrofe E no finalzinho ele também faz o solinho de novo Vocês costumam geralmente comentar bastante Falando o que eu faço Pra dar esses efeitos Alguns ornamentos que eu utilizo Eu utilizo bastante o vibrato No final das frases Assim, bastante mais, na verdade, moderado E também É questão de Fazer umas apogiaturas Então, por exemplo, eu vou fazer o do dó pro ré Esse furo que tem aqui atrás Eu tiro o dedo meio que deslizando Pra fazer esse efeito de onda Mesma coisa com o mi e com o fá Porque como não tem chave, são buracos Tampar e saber como destampar o buraquinho aqui Faz com que tenha essas características Que eu acabo levando pras minhas interpretações Então é isso A música, como eu disse, é bem simples Ela é dividida basicamente nessas três partes De introdução, uma estrofe que se repete E um refrão E é isso Se você tiver gostado Não se esqueça de deixar o like De compartilhar com os amigos E de se inscrever no canal Isso aí Valeu e até a próxima E aí E aí E aí